A Força Aérea Brasileira e a Avibras, indústria aeroespacial, celebraram um memorando de entendimento com o objetivo de formalizar a intenção da Avibras em desenvolver mísseis de cruzeiro de longo alcance com a contribuição da nossa Força Aérea, buscando o compartilhamento de conhecimentos e necessidades militares globais para os mísseis dessa classe. A participação da FAB no projeto está direcionada ao compartilhamento de informações e necessidades de conhecimentos práticos, de forma a colaborar com o desenvolvimento de um produto confiável, eficiente e de tecnologia avançada, em atendimento às necessidades operacionais da nossa Força Aérea e do nosso país. Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe, vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri